Essa bolinha aqui que a gente tem aqui vai chegar aí bem rapidinho. Gente, tá andando aqui, né? Tá andando por aí. Tem de falar, tem de falar. Preciso chegar aqui, eu vou ter que dar para tu pegar o item. Preciso pegar a minha arma aqui. Não tem arma, não tem arma. Não tem arma, olha, não tem bolinha. Esperar você. Para você pegar a bolinha. Eu já peguei, já a minha. Já, vou ter que pegar a tua. Dá para pedir, então. Ai, caramba. Eita, tem uma galera aqui, ó. Ai, não, 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 não. Pega o táxi, pega o táxi. Mota, 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 Mota. Matei nada, eu estou sem arma ainda. Nossa, eu não cheguei aqui Nossa, eu não estou agarrado Ah, isso cai rápido Muito certo, muito certo, muito certo Droga, entra aqui Já dá uma brotinha Nossa, esse carro é muito rápido Lá embaixo, lá embaixo Tem dois lá embaixo Tem dois lá embaixo Ali, ó Estou marcando, ó Ele deve estar de snipe Porque ele está Ele deve estar de snipe Porque ele está subindo no prédio Muito bem, parabéns Vou atrás de arma, ó Estou só com uma aqui, ó Tem um cara aí dentro, Alisson Olha como é que eu estou Vai ser um cara aí Essa palma, vocês não vão por isso Vai ser uma cara aí já Não, Maxi Uma imensa, semrecer Uma imensa nele 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 Para apagar a limpa Para ir Oi. 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 Foi mal, marquei errado. Marquei errado, marquei errado. Aonde? Tu tá onde? A longe, hein? A hora que eu morrer, eu não garantir não. Eu só tô com um shot, meu Deus. Eu tô com um shot. Nem que eu chegar pra mim, eu só tô com um shot. A hora que eu vou amassar a mão de vocês. Eu tô indo na direção da Áurea, tá? Tô indo na direção da Áurea, mas eu não vou chegar lá perto, não. Ficar distante aqui. Estou indo na carga. Ô, pai? Oi? Essa massa aqui tá com aquela deladeira aí, tipo, de massinha que a mãe fala, é pra brincar, né? Eu acho que é, a Aurora, a pergunta dela. Amor, Amor Amor, Amor Amor, Amor Amor, Amor 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 Tô indo junto com a Aura. Oi. Cadê? Tu tá onde? Eu tô aqui. Eu tô aqui. Aonde? Tu passou por mim, criatura. Quando? Eu acho que fui eu. Não, eu tô de caminhão. Eu tô de caminhão. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Onde está o mar? A mãe tá brincando. Ali, ó. Ah, não. É a Aurora. Cadê a Aura? Já se machucou. Tô indo. Vai, eu vou salvar aqui. Vou ter ele. Volta, volta. 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 Realizei. Já pega um coisico do lado. Claro. Ui. Eu gostrei. Ui. Eu gostrei. Agora vai. Pode. Pode. Mas se passa, não é bom, porque a Aura. Mostriu a base aqui. Foi bom. Vai, peraí. Não, não é? Vai, pra ela. Aaaaaaaaaaaah! Eu vou dar uma basket! Está aqui na boca. Adua uma bomba. Vai, cara, gente! O 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 Aaaaah! Aaaaah! Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não... Nem. Tá. Achei, achei, achei ali óh! Da aaaaaaaaaah! Da die 네네! O marco! Tem o cara atirando aí óh! O cara atira aqui óh? Marca aí onde é que ele tá atirando! Tá lá mesmo?! Ali, ó. Lá está ele, ali, ó. Aonde? Tem um monte lá, tem um monte. Tem um monte lá. Estou vendo um mamute ali. Não é um mamute? Eu estou chegando lá. Ali, ele está passando ali, ó. Ali, ó. Lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima. Ai, me acertaram. Me acertaram. Aqui também, aqui também, aqui também. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ai, filha da mãe. Tem outro ali, ó. Tem outro ali na água. Tem um cara na água. Tem um cara na água. Então, vamos lá. Amém. Não, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ei. Tem que reviver a aurora, né? Aleph, 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 Aleph. Aleph, Aleph. Lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima. Eita, bagaceira. Tá apelando aí o Sem Vergonha, ó. Tá voando ali, ó. Ali, ó. Pra frente, Aleph, pra frente, Aleph, pra frente, Aleph. Tem gente na água, tem gente na água. Ai, caramba, sai. Não! Aqui, 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 ó. Aqui, ó. Tem um monte, Aleph. Sai daí, sai daí, sai daí. Sai daí, sai correndo, sai correndo, sai correndo. Vai, vai pra água, vai pra água. Não, relaxa, relaxa. Vai, vai, vai. Vai pra água, vai pra água. É, já era.